Música O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem um projeto ousado de construir e reformar os prédios de seus foros nos próximos sete anos. Qual é o tamanho do investimento e a importância da obra para a gestão administrativa e a prestação jurisdicional? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Cássio Salomé, que é da sétima Câmara Criminal e Superintendente de Obras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 27 anos e já passou por quatro comarcas, Abre Campo, Ituiutaba, Formiga e Belo Horizonte, onde está há 20 anos, dos quais sete como desembargador. Além, é claro, de ter cooperado e respondido por várias comarcas, como Bom Despacho, Santa Luzia, Arcos, Abaeté e também Iguatama, Guapé e Capinópolis. Doutor Cássio, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. O prazer é nosso, Oriol. Muito bem, doutor Cássio. Eu vou começar com a senhora a começar sobre essa gestão administrativa, essa nova missão que o senhor tem hoje no tribunal, além da atividade judicante, como desembargador da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O senhor também é subintendente de obras. E sabemos aí que a atual gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem aí um projeto de construir novos fóruns e também reformar os existentes. Qual é o alcance desse projeto e custos? Bom, é um prazer enorme participar desse programa, Oriol. Agradeço a oportunidade que nos foi permitida. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ganhou a autonomia financeira efetiva no que se refere ao aspecto de custeio e investimento com a criação e a implantação do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Esse fundo foi criado na gestão do desembargador Herculano Rodrigues, que contou com o imprescindível, fundamental apoio do então governador Antônio Anastasia. Isso permitiu, a criação desse fundo permitiu ao Tribunal de Justiça que tivesse acesso direto aos recursos públicos para que pudesse administrar o custeio. O que é o custeio? É o pagamento das despesas de energia elétrica, a terceirização, o transporte, aluguéis de diversos imóveis. A infraestrutura básica. A infraestrutura básica toda. Todas as despesas que diz respeito material, de consumo, informática, está certo? Toda essa estrutura, o Tribunal tem hoje recursos próprios para lidar. Nós não precisamos mais bater nos cofres do Executivo para buscar o dinheiro necessário para efetuarmos essas despesas. A existência desse fundo e da autonomia administrativa e reforça a independência do Tribunal tendo sede própria para poder administrar e gerenciar os processos. Exatamente. Então, além do custeio, nós temos o investimento. O investimento é exatamente o aspecto de construções de prédios necessários a abrigar os diversos órgãos do Judiciário. Está certo? Então, nós temos hoje essa tranquilidade. A superintendência de obras foi criada com o desembargador Pedro Bittencourt e agora também reafirmada a sua importância com o desembargador Herbert Carneiro. O que a superintendência lida, cuida especificamente é exatamente de cuidar de planejar toda a construção ao longo dos anos dos prédios. Seriam sete anos nesse caso. Nós temos um plano específico que é o plano de aceleração das obras, que eu vou explicar daqui a pouco, se você me permitir. Mas nós temos não só esse plano, mas nós já temos em andamento através do planejamento estratégico, que foi também implantado no Tribunal de Justiça há tempos atrás. E esse planejamento é que nos permite sabermos, por exemplo, esse ano 2017, nós sabemos que estamos com investimento da ordem de 130 milhões no setor de obras. Mas por que nós sabemos que é isso? Porque lá atrás, há três, quatro anos atrás, já foi feito o planejamento para que 2017 acontecesse, chegasse a essa situação. Quando o desembargador Pedro nos designou para assumirmos a superintendência de obras, a primeira preocupação nossa foi acompanharmos mais de perto o que a equipe técnica do Tribunal de Justiça, que é a DENGEP, Diretoria de Engenharia e Projetos, já vinha fazendo. Mas agora já com um olhar para o futuro, em face da disponibilidade de verbas, que sabíamos naquela época que teríamos e temos... Já do fundo judiciário. Do fundo judiciário. De onde que vem essas verbas? Que alimentam esse fundo? As verbas do fundo vêm das custas judiciais, vêm da taxa de fiscalização do extrajudicial e de alguns outros recursos que são próprios, segundo a lei orçamentária anual. E qual que é a importância desses investimentos para a prestação jurisdicional? O que o cidadão ganha com isso? Sim. Obviamente que qualquer cidadão, quando precisa de buscar os recursos que a administração pública lhe proporciona, ele vai sentir-se melhor, mais confortável, mais seguro e com a satisfação de perceber que o imposto que ele paga está sendo bem administrado, está sendo bem tratado, se ele encontrar um prédio público com conforto e com instrumentos de dignidade, está certo? Sem, obviamente, nenhuma suntuosidade, sem luxo, mas com um projeto e uma execução de projeto e uma construção que dê ao cidadão e a todos aqueles que necessitam de frequentar, de buscar as dependências do judiciário uma situação de conforto, de segurança e de tranquilidade. Além de organizar o trabalho, porque ele tem que deslocar por várias varas, concentra tudo ali no mesmo prédio. Ganham também, além da magistratura, também ganham os servidores, ganham o Ministério Público, a Defensoria Pública e os advogados também. Mas eu quero que o senhor fale também sobre essa economia, no próximo bloco a gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br Hoje estamos discutindo sobre o plano de obras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que pretende em sete anos reformar e construir os fóruns do Tribunal. O nosso entrevistado é o desembargador Cárcio Salomé, que é da sétima Câmara Criminal e Superintendente de Obras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Cárcio, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa economia com a qual o Tribunal trabalha, planeja com a construção e reforma desses projetos. Quais são esses projetos para os próximos anos? Você falou numa palavra que a todo instante nós preservamos, cuidamos, zelamos. economia. Construímos agora ou reformamos a nossa sede, lembrando que num primeiro momento a sede que serviria ao Tribunal de Justiça estava orçada por volta de 500 e tantos milhões de reais a sete anos atrás e nós reformamos o prédio que o Estado desapropriou e nos cedeu por 80 milhões de reais. A palavra economia está também voltada para o rearranjo de todos os prédios de Belo Horizonte, tanto da segunda quanto da primeira instância, de forma a buscar economia para o Tribunal de Justiça. Isso é interessante, doutor Cárcio, me permite também que essa palavra economia, como o senhor está dizendo, também esse instrumento novo e essa preocupação também tem demonstrado a renovação na cultura do magistrado para a gestão administrativa, se especializando nisso. Isso, exatamente. Hoje a Corrigidoria de Justiça e a segunda vice, que é a escola judicial, tem olhos voltados, preocupação, não só preocupação, mas programas já, inclusive, com diversos colegas trabalhando na questão de gestão nas suas unidades jurisdicionais. Isso também é importante para fazer justiça. Exatamente. Por exemplo, quanto se gasta de água num fórum? Energia elétrica. Papel. Certo, papel. Então, a gestão administrativa também está voltada para essa economia. Mas só para termos uma ideia, Orião, o Tribunal de Justiça entregou dois prédios, recentemente, o prédio que funcionava a Corrigidoria de Justiça, lá na Gonçalves Dias, e o prédio que funcionava o Foro Tributário, na Fonspena. Nós economizamos um valor significativo. O Tribunal de Justiça também implantou um programa de economia no que se refere aos outros prédios que nós temos que alugar. Estava a cargo do desembargador José Arthur, ele renegociou diversos contratos e também já temos uma economia substancial para o Tribunal de Justiça. Agora, se você me permite, o plano de aceleração de obras que nós temos no Tribunal de Justiça que foi implantado pelo presidente Herbert. A ideia que nós levamos a ele, ele achou interessantíssima, porque nós temos que aproveitar os recursos que o Fundo Especial do Judiciário nos permite e nós estamos construindo e vamos construir até 2024, nós pretendemos licitar pelo menos mais 60 prédios pelo Estado inteiro. No mês de abril foi até inaugurado o de Divinópolis, né? Exatamente. No Centro-Oeste. Então nós temos... E lançado, no mês seguinte, o de Juiz de Fora Zandar Mata. Juiz de Fora, exatamente. O lançamento do processo licitatório. Então, para você ter uma ideia, hoje, Juiz de Fora já tem pré-dilicitado, Divinópolis inaugurou recentemente, Passos de Minas inaugurado recentemente, nós vamos inaugurar Uberlândia em agosto, Uberaba foi inaugurado no final do ano passado, nós temos já programado para... Ah, Ribeirão das Neves inaugurado recentemente, vamos licitar Ibirité, Sabará, Nova Lima, Governador Valadares, Poços de Caldas, em breve também vamos cuidar de licitar Betim, o terreno já está praticamente acertado, tá certo? Então... E nesse ponto é importante a parceria com as prefeituras locais também, que na doação de terrenos, até o próprio governo do Estado, né? Sim, exatamente. É uma condição imposta pelo CNJ de que os tribunais somente podem cuidar de licitar e executar obras de construção de prédios, de fóruns, desde que haja um terreno à disposição do tribunal e à disposição com registro, em nome do Estado de Minas Gerais e sem entrave nenhum. Sim, para evitar a descontinuidade e desperdício de recursos. Agora, a desrespeita aí, doutor Cássio, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós aqui, parece que há um impasso judicial, estaria subjúdice, atual sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a segunda instância, o comando do Judiciário Mineiro, estaria num prédio, ocupando um prédio hoje que tem um impasso judicial. Qual que é a situação dele? Perfeito. É preciso voltar um pouquinho para entender bem. A Oi... A Oi seria a proprietária anterior. O senhor do prédio, há anos atrás, já havia comunicado à Anatel que esse edifício não estava dentre aqueles que seriam reversíveis à União. Por quê? Porque a Oi já tinha colocado o prédio à venda. Reversível porque pertencia à União? Por causa do regime de concessão, os imóveis que são utilizados para atividade, ou seja, que sejam essenciais à atividade da concessão, ao fim do contrato de concessão, são reversíveis à União. Sim. Agora, a Oi já não tinha, sob esse prédio, nenhuma atividade, à exceção do centro de processamento de dados dela, que está lá, preservado, lá no subsolo, num prédio de 50 mil metros quadrados. Ela ocupa 2 mil metros quadrados e o tribunal fez questão de preservar. Os equipamentos deles. Exatamente. Estão em funcionamento. Estão em funcionamento. Mas a Oi não tinha a intenção de ficar com esse prédio, tanto que colocou esse prédio à venda e ela tinha um débito com o Estado, fez um acordo com o Estado, o Estado repôs parte do pagamento e recebeu esse prédio. Não se trata nem de uma desapropriação, então? Foi feito o processo de desapropriação porque foi a forma correta que o Estado tem para adquirir o imóvel. Mas ele pode fazer isso com o bem que seria da União? Não. O bem não era da União, em momento algum. A União fala que poderia ser reversível, mas a Oi já havia, há tempos atrás, manifestado que aquele prédio não seria reversível porque era do patrimônio da Oi e a Oi estava colocando ele à venda. E a Oi também não tinha nenhuma outra atividade, a não ser esse centro de processamento dado. O prédio estava todo locado, 48 mil metros quadrados locados. Então, foi feita a negociação, o Estado pagou para a Oi e depois a Anatel entendeu que seria reversível e aí criou-se o imbróglio jurídico. Mas, atualmente, nós estamos tranquilos com relação a essa situação. A gente não vê nenhuma perspectiva de que esse prédio não seja mantido, conservado, está certo, à disposição do Tribunal. De reversão do processo. Não, não, isso é tranquilo. Tanto é que o Tribunal já investiu, então, como o senhor disse, 80 milhões lá, né? Muito bem. Em momento algum, atuamos de forma que pudesse demonstrar que o prédio não seria do Tribunal de Justiça. Está bem explicado, doutor Castro. Eu gostaria que no próximo bloco a gente faça um pouco sobre a atividade judicante do senhor na Câmara Criminal, na Sétima Câmara Criminal, em que o senhor é desembargador também. E discutirmos aí uma polêmica no meio judiciário, especialmente na Justiça Penal, sobre essa discussão de condenação após a segunda instância ou não. Se é uma possibilidade jurídica ou obrigação. A gente volta, então, em instantes. A Câmara Criminal, na Sétima Câmara Criminal, na Sétima Câmara Criminal, na Sétima Câmara de Justiça. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amargis. Hoje estamos discutindo sobre o plano de obras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o desembargador Cárcio Salomé, que é superintendente de obras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também desembargador da Sétima Câmara Criminal deste tribunal. Neste bloco, depois de falarmos sobre o plano de obras para os próximos sete anos, vamos falar agora sobre a questão judicial, uma polêmica que está no meio judiciário, doutor Cárcio, a respeito da Justiça Penal, sobre a prisão após, a condenação após a segunda instância. Isso é uma possibilidade jurídica ou é uma obrigação? O que o senhor acha disso? A questão de prisão é um dos grandes temas que a sociedade sempre se debruça e gosta de preocupar, porque isso é inato ao ser humano. Todos nós buscamos, ainda que no nosso inconsciente ou no subconsciente, justiça. Justiça é uma palavra de ordem. E nós sabemos, culturalmente, a prisão é uma das formas que a sociedade encontrou ao longo da existência da humanidade de impor reprimenda. A prisão, a partir dessa visão, é sempre um anseio de toda a sociedade organizada. Mas nos últimos tempos há uma confusão de justiça, cultura do encarceramento e também de impunidade. Como é que arbitrar essa situação aí? Então, já que se criou uma jurisprudência para evitar esse tipo de confusão? Não, Orion, realmente, você colocou bem. A sociedade se debruça sobre esses três temas e, por muitas das vezes, realmente não é fácil encontrarmos a solução que responda a essas três questões. Obviamente que ao judiciário, às câmaras criminais ou às varas criminais, está entregue a responsabilidade de impor penas para os processos criminais e expedir a ordem de prisão. Então, a tendência no mundo moderno é sempre deixar a prisão como última rácio, é a última opção da sociedade. Depois de tentar todas as formas. Exatamente. E há um princípio consagrado em todas as constituições dos países, basicamente os países ocidentais e mesmo os orientais, mas aqueles que prezam os princípios democráticos, é que o princípio da inocência tem que prevalecer sobre qualquer outro. Você só pode superar o princípio da inocência depois que você for definitivamente julgado. Agora passa um pouco da ideia de impunidade, porque o cidadão não comum não entende onde se faz a justiça. É na primeira, segunda, terceira, quarta instância. Agora parece que até o STF, que é a quarta e última instância, o Supremo Tribunal Federal, está dividido a respeito desse assunto. Afinal de contas, o que está valendo hoje? Pois é, veja bem. Você mesmo disse, o próprio Supremo Tribunal Federal divide-se. Sobre a questão. Há tempos atrás, nós tínhamos a prisão em flagrante e o réu ficava preso, independentemente de ser culpado ou não, ficava preso durante o processo todo. Depois nós tivemos a fase da premacia da prisão resultada de decreto do juiz, a prisão preventiva. Agora nós temos já uma outra perspectiva, que é a perspectiva de prisão somente depois do trânsito em julgado. Isso com fundamento em que? Naquele princípio, que é um princípio de direitos humanos, só cumpre pena depois de efetivamente condenado em definitivo. Agora, obviamente que a sociedade se debate com esses temas. E há um anseio natural por parte da sociedade que a justiça ou a prisão se dê o tanto quanto mais rapidamente possível, até para que a punição não venha tardia ou que o sentimento de impunidade prevaleça, tá certo? Doutor Cássio, eu vou fazer um intervalo na nossa conversa, volto daqui a pouco a esse tema, mas gostaria que antes o senhor pudesse fazer indicação de leitura para os nossos espectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Olha, Eurinho, obviamente todos nós temos várias opções e determinadas indicações. Eu tenho um livro que não é da área jurídica, obviamente não seria a hipótese aqui, que é o Tuareg, tá certo? O Tuareg que é do Alberto Vasques Figueroa, que entendo eu, pode perfeitamente dar uma excelente luz para qualquer homem ou mulher, obviamente, que queira enfrentar dificuldades na sua rotina, seja no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito político, tá certo? Eu acho uma excelente dica, principalmente para esse momento político que nós estamos vivendo. Uma boa indicação. Doutor Cássio, então voltando ao nosso tema sobre a questão da prisão, nós temos aí, porque hoje a Operação Lava Jato, essa que o juiz federal Sérgio Moura conduz nesse combate histórico aí no país da corrupção, há conflitos, porque a prisão lá prevaleceu como o principal instrumento, inclusive, de avanço dessas investigações. Ao mesmo tempo, nós temos um quadro nacional em que os provisórios, os presos provisórios permanecem em grau elevado, de 40% até, sem julgamento. Como é que o senhor avalia essas duas situações aí, os conflitos? Bom, esse número que você citou recentemente ainda é resultado, é resquício daquele momento em que entendia, a sociedade entendia e os operadores do direito também, que a prisão preventiva deve prevalecer sobre o princípio da inocência. Com relação à questão hoje das prisões que estão ocorrendo, prisões preventivas ou em decorrência aí do avanço das apurações da operação Lava Jato. É um momento político único que o Brasil vive e talvez nenhum outro país do mundo viveu até hoje com esse lodassal de corrupção que nos deixa cada dia estuperfados com as notícias que nos chegam e que foi um sistema, um meio jurídico que a sociedade está encontrando para combater a corrupção. Se você me perguntar se eu sou contra ou a favor, eu não saberia te dizer nesse momento com precisão. Acho que é um momento que nós estamos atravessando e que nós temos que refletir para mensurarmos as consequências dessa saída da questão da delação, com redução de pena antecipada, com sistemas de investigação baseada unicamente na delação. Acho que a sociedade está experimentando isso, os órgãos do judiciário estão vivenciando isso. Mas o que nós podemos ter como princípio, como norte, na minha avaliação, é que nós temos que aplicar sim a regra da presunção de inocência sobre o anseio de justiça que tantas vezes a sociedade clama e pressiona os órgãos do judiciário. Muito bem, doutor Castro. O tema é muito interessante, poupitante, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Vou deixar até um convite para o senhor aqui para voltar proximamente e a gente discutir esse assunto das prisões aí que realmente é um assunto interessante. Nós ficamos por aqui, e conversamos com o desembargador Castro Solomé, da Sétima Câmara Criminal e Superintendente de Obras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Discutimos sobre a condenação após a segunda instância e também sobre o plano de obras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Castro, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, meu prazer. Foi todo nosso. Estamos à disposição. Nós agradecemos. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima.